Olá meus amores, o meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar da resenha que eu fiz ontem no blog, que irá entrar aqui no canal hoje, que é o do livro que eu ganhei da autora Adriele Meira, que é o Fica Comigo, que é um romance hot gay, então Karina, ele é bom esse romance, gente, ele é um romance muito intenso, incrível esse romance que ele, eu acho que ele pra mim, ele fala várias verdades do mundo gay e aí a gente vai conhecer hoje o Brian, o Isaac e o Danilo o Brian, ele mora com Sebastian e os dois namoram há anos e os dois são assumidos mas o Sebastian, ele trai o Brian com outra mulher e nisso os dois terminam e o Brian, ele fica sem saber pra onde ele vai, onde ele irá morar que ele ou não tem família e a única casa que ele poderia ir, é do único amigo dele, aliás, o melhor amigo dele, que é o Isaac e nisso ele vai, chegando na casa, o do Isaac ele logo fala Brian, o Danilo, o meu colega de quarto ele não sabe que eu sou gay então aí não fale de você mas muitas das vezes, gente nós não precisamos falar quem somos as pessoas, sabe com o nosso olhar e nisso o Brian, ele vai e se apaixona pelo Danilo porém ele não pode viver aquele amor que é um amor, digamos, proibido o hebraico vai e com a tristeza de um casamento que acabou com o Sebastian e um amor que não é correspondido ele vai ficando com várias e várias e várias pessoas e várias pessoas passam na vida do Brian e aí eu pensei uma coisa as vezes as pessoas são assim o digamos a promiscuas que fica com várias pessoas gente uma pessoa eu falo nesse mundo é promiscu não é aquela pessoa que ela fica com várias em uma noite pode ser com uma a cada dia entendeu e ela o não é e nisso é a carência é o medo a carência o faz nós nós fazemos coisas que até Deus duvida o medo da solidão de não ter o outro novamente ou um novo amor faz com é que algumas pessoas é como o Brian que perde dentro de si e aí nós iremos conhecer o Danilo que é um um cara hétero mas ele se auto o o o o cobre amando um homem que é o Brian e ele o o descobre um novo mundo e o o Danilo ele me coloca no livro ele me pôs louca gente, esse é o único spoiler que eu vou dar, porque ele é um homem, ele tem dúvidas e mais dúvidas e dúvidas, e em vez dele falar, ele não fala, ele se oprime, e aí, e esse amor, ele irá ser vivido, e esse romance, é um romance rote tá gente, as pessoas que gostam, eu conheço várias mulheres aqui que gostam de romance gay, igual eu, e é legal, eu amo conhecer vários tipos de romance, e esses três personagens, eles são muito intenso, o Isaac, ele ama o Brian, mas o amor gente, a gente não escolhe quem a gente ama, e não é o lance que a gente ama uma pessoa, que aquela pessoa vai amar a gente, isso ocorre muito também, e aí, ele perde a amizade com o Brian, eu acho que não, a amizade é verdadeira, ele é maior que um grande amor, e é um romance, uma delícia, o de se ver, é um romance que as pessoas, elas precisam ter uma mente muito aberta, é para ler esse romance, e ver que é um, que é um, que é uma história gente, que ocorre todos os dias, que nós, a nossa história, todo mundo tem uma história, um romance, e vários personagens intensos, que a nossa vida, nós somos os nossos protagonistas, protagonistas, e eu espero que, com imunidade, ele, que mais ame esse livro, que eles vão adorar, porque ele é muito bom, e eu amei, amei mesmo, e ele é tudo de bom, e de bom, e de bom, e parabéns, Adriele, arrasou, e eu estou louca para ler, e eu acho que é esse, eu acho que é esse, esqueço de mim, uma coisa assim, eu esqueci de escrever o nome do segundo livro, que esse tem outro livro, então gente, espero que vocês adoraram a resenha, é um livro intenso, e muito bom, leiam e comprem o livro na Amazon, ok, beijos, bye bye, au revoir!